Gera, 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 Gera Bactéria Só caralhada justi, bó Manda pra elas, bó Manda pra elas, bó Gera, Gera, Gera Bactéria Gera, Gera Bactéria Gera, Gera Bactéria E o Brasil é novo e da seu da bela Nós manda abraçar Dentro do brega Gera, Gera, Gera Bactéria Gera, Gera, Gera Fato e o É novo Renato e na favela Embraçar, largar até Vai, toma, ah Eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrasado O papai chegou Cheio de dinheiro em cima do camarote Balança a bunda eu contar no meu malote Quando eu tô embrasado Eu gosto de mandar passinho Quando eu tô embrasado eu gosto de mandar passinho Manda pra elas, bó Manda pra elas, bó A resinha é nóis, vai Gera, gera, gera bactéria Esse bacinho é novo e nasceu na favela Nóis a embraza, lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse bacinho é novo e nasceu na favela Nóis a embraza, lá dentro do brega Gera, 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 gera bactéria Vai, gera, gera, gera bactéria Esse bacinho é novo e nasceu na favela Nóis a embraza, lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Vai, gera, gera, gera bactéria Esse bacinho é novo e nasceu na favela Nóis a embraza, lá dentro do brega Vai, toma, toma Eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrazado, o papai chegou Cheio de dinheiro em cima do camarote Balança a bunda, eu contando meu malote Quando eu tô embrazado, eu gosto de mandar passar Quando eu tô embrazado, eu gosto de mandar passar Manda pra elas, maestro A resinha é nóis, vai Manda, manda, a resinha é nóis, vai Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse bacinho é novo e nasceu na favela Nóis a embraza, lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse bacinho é novo e nasceu na favela Nóis a embraza, lá dentro do brega